Preços no mercado, o mês de setembro fecha sem grandes alterações no quadro de aumento para alguns produtos da cesta básica. Os preços continuam a subir, segundo a mais recente atualização do Instituto Nacional de Estatística. Entre os produtos com os preços mais altos está o leite. Os mercados informais de Luanda, como Avocumbi e Teixeira, estão, nesta última semana do mês de setembro, com agitação anormal, devido às oscilações dos preços da cesta básica. Ao olhar para as prateleiras dos mercados, as maiores alterações se encontram entre os produtos, como arroz, massa alimentar, fuba de milho, açúcar e feijão. O leite é dos produtos mais consumidos do mundo e Angola não foge à regra. Nos últimos dias, não está nada fácil ter este produto à mesa. O leite nutre está a 45 mil, quando eu tenho de 25, de 24 mil e 200. Temos que substituir o leite pelo chá, porque já não estamos a conseguir comprar leite. Subiu muito, nós gestantes precisamos mesmo muito, não tem como não colocar de lado. Segundo alguns compradores e vendedores, os últimos três meses do ano foram calmos e não houve qualquer alteração considerável nos preços. Para eles, atualmente, o cenário mudou. 5 ou 200 de tal, eu tenho uma cantina, não vi que eu comprei. O saco de açúcar subiu a 60 mil, o arroz subiu de novo a 20 mil, que também mudou mais os preços aqui no mercado do avô com o umbe. Cada loja custou o preço. Aí o açúcar é 55, aqui é 8, 60, aqui é 58, já não tem mais preço do açúcar. O umbe, de onde hoje, de 20 litros, 35 mil, é muito. O leite, o leite já não se fala mais. Está 50 mil com anza, carapau de menina. Antigamente era 23 mil, 22. Mas pelos valores que eu trago aqui, já não é suficiente para conseguir comprar 5 litros de óleo. Porque eu trago aqui 6 mil com anza, mas fui verificar no armazém o que os 5 litros de óleo estão a 9.955. A nutricionista fala das alternativas a se ter nesta altura quanto à dieta alimentar. Construir um arroz, uma massa pela batata doce, pela mandioca no mercado, um frango. Muitas das vezes eles também não têm alternativa. Que normalmente o acompanhamento que eles têm com a maior facilidade é o fígado. Segundo um responsável de armazém de venda de alimentos, que não quis ser entrevistado, este fenômeno deve-se à taxa do IVA de 14%. Outra razão apontada é o facto de as distribuidoras terem alterado os preços dos produtos da cesta básica, o que pesa no momento de os revender.